MÚSICA 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 Volta, eu quero encontrar teu carinho Eu quero escolher teus amigos E poder dizer, volta para mim Já tu te perdiste, quero te encontrar Eu peço adeus para me ajudar Eu quero prender o teu coração E vou-me joelho a pedir-te perdão Eu quero prender o teu coração E vou-me joelho a pedir-te perdão Volta, eu quero encontrar teu carinho Eu quero escolher teu caminho E poder dizer, volta para mim Volta, eu quero encontrar teu carinho Eu quero escolher teu caminho E poder dizer, volta para mim 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 Amém. Amém. Amém.